na frente da câmara ele tem que ser uma outra pessoa pra agradar o público dele, sim, e cria aquele, aquela crise existencial de identidade da pessoa que a pessoa enlouquece ela tem que viver uma vida dupla, né eu acho que o Felipe Neto, o Lucas, deve ter isso aí com certeza, essa foi uma das maiores críticas que eu tive ao Felipe Neto, que ele tava se vendendo como perfeito e a gente sabe que ninguém é, né mano e isso dá uma raiva, dá uma raiva de tipo, mano como que o cara tá ganhando um monte de grana fingindo ser alguém que ele não é e aí quando eu tento ser quem eu sou eu sou expurgado dá uma raiva, você fala, então o caminho certo é ser mentiroso, mas eu não quero ser, tá ligado, e isso dá uma raiva mas é isso mesmo cara, eu achava que a autenticidade ganhava o jogo, ser real eu ainda acho que é que ganha o jogo a longo prazo no longo prazo porque se você deixa de ser autêntico vai acontecer com o Felipe Neto o cara foi lá jogar bola e foi cancelado sabe um cara autêntico incancelável? Danilo Gentili é, com certeza você tá chegando no do ponto Danilo Gentili tamo indo, tá tentando ah, teve essa daí do que é do nazismo não sei o que vai ter outra certeza alguma coisa você falou hoje a gente falou hoje você vai ser cancelado por isso mas vai tipo minando, minando, minando você vai chegar ao nível Danilo Gentili cara, o que você falar foda-se porque as pessoas já esperam que você seja você isso é ótimo isso dá uma liberdade é uma liberdade do caralho é uma liberdade do caralho é a melhor coisa que alguém pronto Silvio Santos cara, o Silvio Santos ele fez cada comentário machista de tipo assédio às mulheres lá mas cara é o Silvio Santos ele tá velho, gaga é, tipo e é normal é normal as pessoas terem comentário obeso ele não assediou ninguém ele não estuprou ninguém ele só deixou as pessoas desconfortáveis com os pensamentos que eles têm que ele tem foda-se essa é a sociedade isso é a vida a vida é você ficar desconfortável todos os dias vou colocar meu rol da fama lá ó Silvio Santos Danilo Gentili Monar que outra pessoa já tá chegando nesse nível que tipo de autorealização pessoa que cara ela pode falar o que quiser ela não vai ser cancelada e ela pode vir do Brasil né do Brasil talvez o Ratinho o Joe Rogan o Joe Rogan já tava nesse nível com certeza teve um negócio de cancelamento dele no teve mas ele só ó cagou pro cancelamento né ele pediu desculpas porque ele falou a palavra com N lá que não pode falar nega é se você pode falar é verdade eu não podia não podia? eu não podia falar nega por quê? porque é é black american gay eu não sou negro eu sou latino eu sou brasileiro ah porra juro pra tu eu já apanhei por dizer a palavra nega e minha família minha família do intercâmbio do primeiro ano nos Estados Unidos é uma família negra e eles me colocavam de castigo porque eu falava a palavra nega eu aprendi o inglês nega porque tipo eu tava num vestiário de futebol americano quando eu conheci mas tinha negão ali do meu lado e cara a cada ponto final de palavra é nega rasegão é nega foi exatamente isso e eu aprendi que ligou um papagaio e eu acho que não tem nenhum problema você falar ou qualquer um pessoa falar ele falou a palavra que é pior que nega e ele fez assim ele continua lá continua lá ele pediu desculpa porque foi cancelado eu não sei se ele devia ter pedido desculpa mas eu entendo porque eu também pedi desculpa por uma uma coisa que eu fiz a pressão é muito forte entendeu e a gente fica assim e fala mano ó é isso você quer que eu peça desculpa porque eu fui insensível de alguma forma tá bom desculpa então mas eu acho que se pedir desculpa você dá a vitória pra outro time eu também acho eu fui cancelado uma vez sem tem razão porque eu li os stories dos meus dos meus eu fiz um react as pessoas eu perguntei assim pra que serve o nordeste e os meus seguidores estavam falando ah pra ser porteiro no sudeste coisa assim tá ligado e eu fui cancelado porque eu li leu uma reação a reação dos meus seguidores fui cancelado e cara Rayan pede desculpa não sei o que apanhei pra cá de que cara viralizou pra caraca eu não pedi desculpa porque eu sabia que eu tava certo sabia que não tinha sido eu ali não fiz nada de errado você leu um cara que fez uma piada meio bosta mas foi uma piada porra foda-se ninguém vai morrer porque fez uma piada desculpa se pudesse faltar no tempo cara eu teria feito diferente entendeu eu não sei se eu não teria pedido desculpa porque eu admito que eu tentei passar uma ideia que era a liberdade de expressão segundo a primeira emenda dos Estados Unidos de um jeito que ficou bem burro que deu margem primeira emenda é verdade freedom of speech é a primeira emenda dos Estados Unidos você pode falar tipo lá nos Estados Unidos existe o partido nazista existe é reconhecido pela lei o que eu tava achando que seria legal aqui não que eu ache legal o partido nazista eu acho uma merda mas eu acho que uma sociedade que protege se existe o partido comunista e o comunismo matou muito mais por que que não o nazista era essa a parada da época era isso que eu tava falando não eu acho que não eu acho que ela é acho... eu acho que eu acho que